E mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, nós tamo aí pra comentar. A segunda não deu pra comentar que nós tava ocupado. E a terceira rodada começou com o Parmeira, ganhando de 1 a 0 do Internacional. Mas nós temos que esperar no outro dia sair no jornal, porque jogo do Parmeira não passa na televisão mais. E escutar no rádio dá ranço, né? O Vasco levou o jogo com o Corinthians pra Amazônia. Foi jogar na Amazônia. Pra empatar, num jogo mais feio que o Cássio acordando de manhã. 1 a 1 acabou o jogo. O Ceará perdeu de 2 a 1 pro Atlético Mineiro. E os torcedores do Atlético já tão falando que segue o líder. E o Campeonato nem pegou ainda. Porque o Campeonato Brasileiro é igual o Carralco, né? Demora pra pegar. Ai, povo afobado, viu? Atlético e Canaiada já tá tudo louco. Já acha que vai ser campeão. A Chapecoense empatou com o Atlético Paranaense. Num jogo bem malemar também. É um joguinho mais ou menos. O Cruzeiro ganhou de 2 a 1 do Goiás com direito a gol do Dedé. Até porque o Didi não tava jogando. E o Zacarias já morreu vai tempo. E o Fred, hein? É, o Fred tá voltando ser aquele jogadorzão que nós tamo acostumado. O cone da Copa. O São Paulo arrancou um empate com o Flamengo no finalzinho do jogo no Morumbi. O que é um resurtadão pro São Paulo. Afinal de contas, o Flamengo é o atual campeão da Flórida Coupe. E o Hernanes, hein? Esqueceu como é que joga a bola? É o cabocinho que não tá jogando mais nada, Tadrnani. O Botafogo ganhou de 1 a 0 do Fortaleza. Ah lá o Fortaleza do Rogério Senna. Favorito. Favorito a ser campeão da Série B do M20. Mas também, o Fortaleza teve um pênalti. É o pênalti, mais pênalti da história do futebol. O juiz foi ver na televisão, mesmo assim ele não deu. Ah, vá cagar. Pra que que serve aquela porcaria daquela televisão, então? Rogério Senna quase botou um ovo na beira do campo. O CSA empatou 0 a 0 com o Santos. Num jogo mais feio que levar marmita pra mãe na zona. Deus ou livre guarde. Jogo daqui ele não precisava nem ter. O Grêmio perdeu de 5 a 4 pro Fluminense. Tá todo mundo falando que foi um jogão. Paz, turma. Aquilo lá foi um jogão. Pra nós aqui na vila, nós chamamos de casado e sorteiro. Ah, pra que aquilo tudo de gol? 9 gols de uma vez só? Divide pros outros jogos. Fazer tudo num jogo só? E o Renato Gaúcho falou que técnico bom é o que ganha. Depois disso ele nunca mais ganhou. O Bahia ganhou de 1 a 0 do Havaí também. Com um gorzinho bem michoroco. Mas tá lá. O Bahia ganhou. Essa foi a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouquinho vem a quarta rodada. Nós trai os resultados aqui pra turma. Se der tempo também. Se não der tempo, nós comenta a quinta, a sexta. Nós vai comentando a hora que der. E o povo reclama quando nós não comenta. Porque os nossos comentários aqui, além de ser os comentários mais honestos, é os mais sinceros também. Oh meu querido, por que que você não se inscreve no canal do Havaí? Já que você tá toa aí mesmo? E clica no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos.